Música Ok, ok, boa noite São Paulo, boa noite Brasil, teve fama com você também na praia, nas férias. Todo lugar do Brasil e do mundo também. É, agora é o seguinte, quinta-feira, dia 9 de janeiro. É, já o ano está começando, já está, já está escapando, vamos que vamos. Ok, ok, a bomba desta noite, uma menina que era filha da Carminha, lembra da novela Avenida Brasil? Não, está reprisando. Ela vai fazer uma reclamação, aconteceu o quê? Você vai saber. O Taviano Costa diz agora qual é o seu futuro, depois que ele saiu da televisão, uma entrevista exclusiva que você não pode perder. Veja, aquilo que você ainda não sabe, TV Fama atualizando você. E não tem jeito, né? A família tem que se envolver. Phil, que vai comentar agora, revelações da irmã Cleo, que assumiu sim ter distúrbios alimentares. Cleo tem mesmo uma família incrível. Depois de se tornar público os distúrbios alimentares que enfrentou em rede nacional. Você se vê de um jeito que, depois de um tempo, você olha e fala, gente, mas eu era magra, por que eu me via de um jeito que, tipo, não era? Ter recebido o apoio da mãe Glória Pires, como falou aqui para o TV Fama. Eu acho que o que elas fizeram foi de uma coragem enorme. E o que eu fiquei sem conseguir dormir foi de emoção, porque eu achei elas tão, primeiro, tão alinhadas uma com a outra. Agora chegou a vez do irmão Fiuk falar sobre o assunto. Fazer muito tempo que a gente não se vê pessoalmente, porque eu estou sabendo que me seguem no Instagram. Eu sigo. Fica vendo umas fotinhas que eu posto. Pois é, cara, você postou uma foto esses dias, que apareceram assim, né, as partes baixas, quase, que foi super comentado. Até falaram assim, pô, fala para depilar. Era sombra, gente. Falei, gente, ele está ousado, seu pai tem visto isso? Ah, meu pai é muito mais ousado que eu, né, imagina, aquilo só foi uma fotinha. Mas você está mais, teve uma época que você deletou tudo, eu me lembro muito dessa entrevista, cara, quando você deletou tudo. É verdade, eu saio do Instagram, você falou, meu, vou dar um tempo, eu falei, gente, está revolto. É verdade, é verdade, é verdade. Não, é porque realmente essa coisa de ter que postar, de ter que mostrar, de ter que criar uma coisa, eu tive um tempo ali de digerir isso, né. Você lida bem com crítica? Se eu ligasse para crítica, eu nunca nem teria banda de rock, nem ia atuar, nem ia ser quem eu sou, eu nunca liguei muito. Profissionalmente, o que a gente pode esperar de você? Tem músicas gravadas já para lançar, que eu não sei quando eu vou lançar, enfim, tem coisa engatilhada aí. Estou abrindo uma oficina agora para cuidar dos carros e do drift, enfim, é uma coisa assim, estou me soltando, estou começando a me permitir fazer planos, assim, sonhos que eu sempre tive, mas que eram meio distantes. Isso pode acontecer, Phil, que de repente você nunca mais voltar a fazer alguma coisa de televisão ou nada a ver seria um trabalho paralelo? Putz, é paralelo porque eu também não consigo negar o que eu sou. É estar no sangue. Você gosta de televisão e também gosta do paralelo de carros e Cléo gosta de televisão e paralelo a isso, ela canta. Então, assim, vocês têm realmente... A vida foi feita para viver, gente, entendeu? Quando alguém chegar para você impor um negócio, você tem que escolher, você tem que escolher o que te faz feliz. Se você gosta só de cantar, você gosta de cantar e atuar, você gosta de fazer drift, cantar e atuar, tem que ser feliz. A vida é uma só, daqui a gente não leva nada, então a gente tem que se entregar e tem que ser o que a gente é, né? Você sabe que eu adoro a Cléo, né? Eu também. Adoro ela, cara. E é uma coisa mais linda. Você tinha noção dessas coisas que ela falou no Bial? Você sabia desses distúrbios que ela teve? Ela sempre, ela sempre foi muito aberta. E não é distúrbio, acho que todos nós temos distúrbios. É que a gente vive num mundo tão plástico que ninguém tem defeito. Todo mundo, ó. E eu acho tão lindo ela falar disso, porque ela tem, ela traz essa responsabilidade de ser a mulher perfeita e a filha da Glória Pires e do Fábio Júnior e aquela coisa. E não, é muito lindo ela mostrar que somos humanos, cara. Uma pessoa comum. E tem muita gente que nem é famosa e nem tem essa responsabilidade e segura essa onda no Instagram, nas fotos, né? E não, a gente, gente, todo mundo tem defeito pra caramba. E qual que é o problema de ter defeito? Qual que é o problema da gente compartilhar os defeitos? Muito bonito, muito bonito. Ela é demais. Você ainda tá namorando ou não tá namorando? Essas coisas você sabe que eu tenho uma dificuldade pra falar. Pra falar. É. É melhor a gente esquecer, né? É. Você tão... Não é, é porque, tipo, senão tem que explicar. Por exemplo, se eu falo, tô solteiro. Ah, mas terminou? Por que que terminou? A estacionada é ótima. Tô namorando. Quem é? Mas por quê? Como namorou? Como que começou? Minha foto, uma última foto lá com ela. Eu juro que eu tenho... Sempre tive, né, esse impasse, né? Eu nunca fui muito tranquilo com isso, assim. Porque eu tenho dificuldade com essas coisas muito pessoais. Eu gosto de falar de carreira, das coisas que eu faço e que eu não faço. Essa rainha de bateria, Antônia Fontenelle, abandona o carnaval e diz que não volta mais. Será que ela tem algum trauma? Ainda sem um posto definido. Mas Antônia Fontenelle estará no carnaval de 2020 para se despedir com muita dignidade. Em entrevista ao TV Fama, no dia da coroação de Paola Oliveira como rainha de bateria da Grande Rio, ela falou sobre isso. Antônia Fontenelle não está fraca, não, meu bem. Dama de vermelho veio hoje para matar todo mundo do coração, hein? Ah, minha Grande Rio, né, que eu tanto amo. Não poderia me despedir em outro lugar que não fosse aqui. Não poderia. Despedido do carnaval? Carnaval. Eu já falei, só volto agora, atravessar essa pucá aí quando eu for enredo. Senão serei espectadora, eterna espectadora. Dez anos de Grande Rio, um ano de mocidade independente, dois de Império Serrano. Tá lindo. Dez anos não, vou fazer onze, né? Dez eu já fiz de Grande Rio. Meu coração para sempre será daqui. Tenho certeza que Marcos vai ficar muito feliz, que foi ele que me apresentou para o Jaide. E eu diria que isso aqui é o fechamento de um ciclo vitorioso, onde tudo começou. E eu vou encerrar a vitoriosa. Você vai me ver a pessoa mais emocionada naquela sapucaí. Em fevereiro. Acredito que eu pessoalmente lembro de você com ele aqui, como vocês curtiam também o carnaval. Sim. Então eu estou muito feliz. E o Jaide sempre falou, a casa é sua. E eu falei para ele, outro dia eu falei, ó, vou voltar, vamos despedir na Grande Rio. Nem parei para conversar com ele, para saber qual é o meu papel. De tão abusada que eu sou. Não sabe ainda então se é destaque de chão, destaque de carro e só em novidão, não. De chão. Mas esse ano ele diminuiu o número de musas. Então, fazer parte disso é uma honra, né? Porque é de um carinho absurdo. Se não existisse, eu não estaria. E vai ter algum figurino especial, então, por esse fechamento de ciclo, vai. Porque a gente só vai saber a partir do momento que eu souber onde eu venho, o que é que eu venho representando. Não dá nem para saber ainda. Agora, a Cleo não está gostando nada, nada desse povo cutucando ela na internet. Ela responde esses ataques, viu? Por conta da mudança em seu corpo. Que o corpo de Cleo sempre dá o que falar, todo mundo sabe. Recentemente, ela tem sido alvo de pessoas maldosas que vêm criticando Cleo nas redes sociais. Tudo por causa do corpo. Pois bem, Cleo é a nova colunista da Glamour. Ela fala sobre body shaming. Mas você sabe o que é isso? É, eu tenho uma coluna no site da Glamour agora, que eu vou falar sobre temas que eu considero muito importantes, que possam também ser importantes para outras mulheres. A expressão refere-se ao ato de apontar os defeitos do corpo alheio, causando constrangimento e vergonha para quem recebe esse tipo de comentário. Ou seja, bullying focado no corpo. Camila Cabelo já passou por isso quando uma foto de biquíni na praia chamou mais atenção do que o aniversário de um de seus grandes hits. Aliás, Camila precisou manifestar-se a respeito dos comentários maldosos sobre seu corpo. Beyoncé teve o lançamento de O Rei Leão, ofuscado por comentários como Nossa, como a beita é enorme. Cleo diz que sua reflexão é sobre o que pode ser feito enquanto consumidores do trabalho dessas mulheres para não alimentar a prática do body shaming. O que vem acontecendo em relação à postura da mídia e de uma parcela das pessoas que me seguem nas redes vem me afetando sim. E vez ou outra, nós, pessoas públicas, precisamos lembrar ao mundo que também somos de carne e osso e células de gordura, que às vezes dobram de tamanho. Segundo ela, é ok querer mudar o corpo, mas não devemos esperar a mudança chegar para sermos felizes. Minha vida começou a ser exposta quando eu nasci e lidei com o fato das minhas atitudes gerarem expectativas, mesmo que irreais até o presente momento. Cleo sugeriu que daqui pra frente, toda vez que você ver uma mulher e a primeira coisa que saltar aos seus olhos for algo sobre sua aparência, mude. A Bey engordou, a Rihanna engordou, eu engordei e tá tudo bem. Tá tudo bem em ser mutável, como todo ser humano. Ao TV Fama, Cleo já tinha falado sobre isso. Agora eu vi umas declarações suas, quando te chamaram de gorda, você foi lá e falou, né? Eu não lembro, foi? Foi, te chamaram você, te chamaram você de gorda, dizendo que você tava gorda, que história é? Ah, mas eu tinha engordado mesmo. Você não se importa? Às vezes eu não importo, às vezes não, depende do dia. Eu olhando aqui, Brasil, sinceramente, olha pra cá, TV Fama, ela tá gostosa. Obrigada. Agora, eu não achei nenhuma celulite, tem que ficar caçando muito. E Dani Sperly, ela fala, Dani Sperly, não se importar com celulite, com imperfeições e mostra o seu corpão pronto pro verão. Olha só que perfeito mesmo. Estrela de ensaios sensuais pra lá de calientes, Dani Sperly recentemente surpreendeu ao refletir sobre a cobrança do corpo perfeito. Muitas mulheres almejam e querem ficar com o corpo de alguma musa fitness ou artista. E quando não conseguem, ficam frustradas. E isto pode afetar a saúde emocional. Nunca vi em você, mas se tiver uma celulite, de repente aparece, você não fica meio grilada? Então, acho que celulite toda mulher tem, né? Tem jeito. Umas aparecem mais, outras menos. Ah, às vezes eu olho e se eu achar, me incomoda um pouco, até porque eu sou vaidosa. Mas eu acho que toda mulher tem celulite, faz parte. A Morena conta que busca o equilíbrio e não a perfeição. E conta como cuida do corpo. Malhar antes do final de semana, você pega mais pesado pra poder comer o que você quiser, comer porcaria? Ou não é a mesma malhação? Acontece de furar na sexta-feira também? Então, eu procuro treinar mais pesado, já que no final de semana a gente bebe, come as besteiras e tal. Eu procuro fazer um treino mais pesado nas sexta-feiras, né? Pra garantir o final de semana. Então, eu não sou muito regrada. Então, assim, a consciência pesa, mas eu recupero rápido. Vou pro aeróbico, treino mais pesado na semana. A genética já ajuda, então tá tranquilo. Tô muito satisfeita com o meu corpo. Eu não tenho nada assim, ah, que me incomoda isso e tal. Eu procuro tá mantendo sempre, né? Uma alimentação, treinando sempre pra tá sempre bem. Mas eu tô satisfeita. Musa da União da Ilha no último carnaval. A Bela ainda não sabe se desfilará no próximo. Eu acho que eu ainda tô na ilha, né? Como assim, acho que ainda tô na ilha? Ninguém falou que eu saí, né? E aqui só no TV Fama elas contam tudo isso, hein? Assistente de palco do Celso Portioli conta como é o apresentador nos bastidores, fora da telinha lá no SBT. Diana Oliveira, assistente de palco do Domingo Legal, conversou com o TV Fama e abriu o jogo sobre os bastidores da atração e muito mais. Eu queria saber também como é, enfim, trabalhar com o Celso, a gente sabe que ele é um cara incrível, você já tá há muitos anos lá. Eu queria saber como é trabalhar com ele, ele é um bom chefe, ele é legal, ele pega no pé, como é que é? Não, ele é uma pessoa maravilhosa, a gente aprende com ele todos os dias. E são 10 anos, né, gente? Então já é uma família, a equipe inteira, né? Então a gente já se considera família ali. E eu vejo mais eles do que a minha família mesmo. Eu sei que ele fica super bravo quando, por exemplo, no quadro da Torta alguém ameaça dar uma tortada nele ou como a Mara fez que acertou tanto. Meu Deus! Não, é sério, é porque depois, normalmente, programa é ao vivo, né? Depois a gente tem gravações. Então, ou seja, quando ele toma uma tortada tem que tomar banho, tem que, né? Não é? Então, ou seja, atrasa tudo. Mas assim, ele super se diverte também, já toma uma tortada de vários artistas. O Danilo Gentili, toda vez que vai lá, suja ele. Suja ele. Então, ele meio que já tá acostumado. A Mara, eu sei que no dia da Mara, ele tava com conjuntivite, né? Coitado. Não, esse também foi sem querer, tadinha. Ela não sabia. Ele tava com conjuntivite e gravando o programa normal. Só que aí, sem querer, ela deu uma tortada no olho dele. Então imagina a situação. E programa ao vivo é assim. Não tem jeito. Então ele largou e colocaram a música, a gente começou a dançar, até ele voltar. Jânia está noiva do cantor Jefferson Moraes. E parece que Santo Antônio passou pelos bastidores do Domingo Legal. Você falou que você está noiva. Bruna também vai casar. Eu tô morando em São Paulo, tá? Então, eu moro em São Paulo por conta do programa, que é ao vivo. Eu volto pra cá, mas eu tô morando em Goiânia, com meu noivo. Aí eu moro em Goiânia, volto pra São Paulo e fico nesse Jesus, a mão da loucura. Como é que tá essa vida, enfim, lá em Goiânia, aqui em São Paulo? Como é que você faz, bom, pra vida, pra viver? Porque não é um lugar tão próximo pra você ficar indo e vindo. Não, eu tô fazendo essa ponte aérea aí. Vou, volto, vou, volto. Faz parte, né? A gente faz as escolhas e eu tô feliz, porque Goiânia é um lugar maravilhoso também. Me conte também agora, eu queria saber da sua boa forma, como é que você faz nessa correria, nesse vulco-vulco, como é que você faz pra treinar? Gente, outra hora a gente conversa sobre isso. Não, tô brincando. Gente, todo ano eu falo que você fez. Gente, todo ano eu faço a mesma promessa, mas tá difícil. Não, nessa correria eu não consigo manter uma dieta, eu não consigo treinar. Não, sério, é que Deus foi muito bom comigo na genética, porque de resto eu sou uma preguiça em pessoa. Nesse momento as mulheres de casa se cortam os pulsos, elas se jogam da janela. Porque olha isso aqui, gente, ela fala que não treina e não faz dieta. Mas isso é falta de vergonha na cara, porque eu vou ser fitness. Agora a entrevista com o Taviano Costa, afinal, o que ele vai fazer agora que saiu da televisão, viu? Será que ele não volta nunca mais? Ou será que vai pra internet? E a Flávia falou que vocês não estavam se encontrando muito desde que ela voltou de viagem, que você tá cheio de trabalho. Hoje é o momento pra namorar, então, né? Hoje é o momento pra namorar, hoje é desnamorar, bebê. Então, brincando com isso, é, eu tava muito corrido, tô muito corrido, lançando meu canal no YouTube, gravando já muito, já começando a fazer a pré-produção também do GNT com o Extreme Makeover. Muito bom, muito legal, mas deixa um pouco doido. Então, gente, tem umas horas que você tem que puxar o flap, respirar fundo e olhar pra mulher e falar, vamos! Como é que tá o coração de pai e a filha crescendo? Cara, é muito rápido, né? A minha filha, ela é altinha já, né, pra idade dela. E aí é que a gente vê como o tempo passa muito rápido, né? Ela tá com nove anos agora, né? Então, é uma sensação de, ai, gente, já? Como assim? E ao mesmo tempo, que legal que ela já tá assim. Pois é bacana você ver sua filha num mundo tão difícil, né? Pra se criar uma criança, todo mundo quem é pai sabe disso. A gente vê ela ali intacta, protegida, com bons valores, uma menina educada, alegre, de bom humor. E isso me dá uma recompensa no peito muito grande. Eu tô preparando uma menina não pra minha família, pra vida. Aproveitamos o encontro com o apresentador para esclarecer os boatos de que ele poderia ser contratado pelo SBT e descobrimos a origem das especulações. Era o quê? Você até ia pro SBT? Tinha convite pra ir pro SBT, tem? Foi uma brincadeira. Eu tava indo pra Maísa, na gravação da Maísa. Aí eu brinquei, botei uma coisinha lá. Vai ter novidades em breve, mas oi! Virou uma loucura! Mas não, gente, tá tudo bonitinho, tá tudo legal do jeito que tá. Ele também adiantou detalhes de seu canal na internet. O primeiro entrevistado no canal do YouTube foi o Flávio Canto, né? A primeira gravação externa. A primeira gravação externa. Agora a gente tá começando a criar o nosso cronograma de externas, de estúdio. Qual que é o foco, né, das entrevistas? Tem algum viés diferente? Cara, é o Otaviano mais entertainer possível. Você já me viu sem roupa no Amor e Sexo? Você já me viu cantando no Amor e Sexo? Já me viu fazendo loucura no video show? Já me viu interpretando? Já me viu me emocionando, rindo? Eu vou fazer de tudo. É o local em que eu mais estou. É um ambiente muito libertador artisticamente. Ele faz palestras motivacionais. Ele ganha dinheiro com isso. Além de ser um ótimo cantor, ele é um estilo coach. Não, e ele escreve bem também, ele fala bem, né? É, muito bem. Mas vem aí um lançamento só com ele, sem o irmão. Léo Chaves foi uma das atrações da noite. Antes de subir ao palco, ele conversou com a imprensa. Eu também continuo com as palestras, né? Uma vez você contou isso pra gente e agora o fôlego foi indo mesmo. Sempre palestras é algo que eu carrego comigo hoje, pra onde vou. Tô sempre no radar. Adoro. É uma, na verdade, também uma reinvenção, né? A palestra na minha vida, porque eu nunca fui um bom comunicador na minha infância. Tinha as minhas inseguranças, os meus traumas, o medo de falar em público, os meus complexos. É, e aí a gente... Mas que ele liberou isso daí? Enfrentar uma multidão pra não cantar? A única forma de você vencer os seus monstros internos é enfrentá-los, olhá-los de frente, aceitá-los, né? Você só vence aquilo que você aceita, né? Sempre muito discreto quanto a sua vida pessoal, Léo Chaves falou sobre o fim de seu casamento com Tatiana Esbrava, depois de 14 anos. Eu, na verdade, assim, eu falo daquilo que me motiva, eu falo daquilo que me estimula, que me entusiasma pra seguir, né? Eu nunca tenho o discurso de que eu sou um cara perfeito, eu sou um cara que não erro. Pelo contrário, na prática, as coisas são diferentes, né? Eu tenho os desafios da minha vida, sim. Tô passando por um agora, como você mencionou, né? E é um desafio pra qualquer ser humano que constrói uma família, né? Eu acho que o diferencial é como você lida com isso, não é o que você faz, não é as pessoas que se separam ou não se separam. É como fazem isso, né? Como constroem, como administram, se dialogam, se se aceitam, se conversam, se se entendem. Eu acho que o como é a palavra-chave. Tatiana é hiper-madura, é uma pessoa de muitos princípios, muitos valores, por isso que nós casamos. Nós tivemos um casamento lindo, de sucesso, três filhos lindos, um de três anos, um de sete, um de doze, que entenderam também, participam disso junto com a gente. A gente, em momento algum, a gente esconde o desafio que é e as lágrimas que podem ser roladas, né? Em momento algum, pelo contrário, a gente compartilha delas. E acho que é isso, família é isso, e vai continuar existindo, vai continuar seguindo. Com as crianças é mais difícil, né? Eu sempre me coloco no lugar de uma criança nessas situações, sabia? É, é mais difícil porque vivenciou menos coisas, né? A visão é um pouco mais, é, é unifocal, assim, a gente já viveu todas as coisas que você olha por outros ângulos, a criança, de repente, ela vê pelo ângulo dela, mas faz parte também, né? A gente não deve também privar, não penso que privar os filhos dos nãos da vida, que a vida vai ter os nãos, né? É, o caminho não, não, coitadinho, não, não, peraí, esse é um não e vão ter outros. Sim, também. Vamos em frente. Ok, ok, que dia amanhã? Sexta-feira, ô, melhor dia da semana. Não tem mais tempo, né, Alson? Não tem, mas a gente volta sexta-feira, segunda-feira, né? Não, sexta-feira, sexta-feira. É que o pessoal tá de férias, a gente se atrapalha. Já tá em clima, né? É, sexta-feira, amanhã de volta. Boa noite pra você e até amanhã, tchau, tchau.